Há quem acredite em contos de fada, mas eu prefiro acreditar nos sonhos, nos planos e nas lindas promessas de Deus, porque elas existem e elas aconteceram pra nós. Música Hoje, sem dúvida, é o dia mais importante da minha vida, e a melhor parte é saber que você está do meu lado. Hoje, nesse momento, passa um filme, lembro de momentos que, por mais simples que tenham sido, são inesquecíveis. Você, pra mim, é simplesmente tudo o que pedi a Deus. Seu jeitinho, seu olhar de menininha, que vai conquistando a todos por onde passa. É impossível não se apaixonar por você. Música 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 Música